E aí pessoal, beleza? Molas aqui na área pra dar um recadinho rápido aqui. Muitas vezes o pessoal me pergunta como que faz pra ter oportunidade de treinamento comigo ou até com o clube que me fez como jogador de xadrez, né? Que é a Casa de Xadrez. Então aqui tá uma explicação rapidinha aqui do site da casadexadrez.com, né? Aqui tem o WhatsApp, dá pra ver na tela, só acessar e perguntar sobre questão de treinamento comigo, né? Ou com o Julio Apertosa. E também temos uma novidade que é a questão de alguns cursos aqui que a gente já tá só aí lá na parte curso, que a gente vai acrescentando aqui pouco a pouco no site, que dá pra pessoa adquirir. Então depois dá uma fuçada aqui no site, né? www.caxadrez.com e é nóis aí, beleza? Pode resolver a parada lá da mensalidade. Vou ver se hoje eu resolvo isso de novo. Mandar outra mensagem, né, velho? Siciliana aberta. Vai vir uma dragão, eu acho. Eu acho que é isso. É importante esse lance. Se eu jogo F... Opa, D5 direto, ué, mas... Peraí, vamos contar. Uma, duas, três atacantes, né? Contra apenas dois. Se eu me engano, até existe esse gambito aí. Como que era? É, eu não vou lembrar muito bem, eu sei que isso existe. Eu vou tomar aqui, atacando o cavalo. Cavalo B4, o cavalo é 2. Não acho que existe isso, acho que isso é teórico, mas eu tô na dúvida aí. Tranquilo, Elidia? Sem problemas. Quando, quando se recuperar aí... Mas eu não entendi, o que que é isso? Geyser? Não entendi. Who is Geyser? Ó, o talent tá na área também. Bem, agora eu vou jogar esse. Eu vou só... Trazer minhas peças pro jogo, sem muito estresse. Esse D5 aí do Carlos, acho que foi um pouco mal calculado, eu acho, né? Apesar de que, curiosamente, existe esse tipo de jogada na dragão. Mas eu acho que não naquela ordem. Peraí, será que tem essa ideia aqui, com o cavalo G4? Por via das dúvidas, eu acho que eu vou jogar F3 aqui. Só pra controlar isso e tirar a dama também. E agora eu ameacei isso, né? Talent, o talent falou... Joguei aquele jogo parecido com o O, mas não é tão engraçado. Ah, é? O da Grow? Aquele que o Gaulê sabe jogar aquele dia? Tá, defendeu. Eu tenho essa jogada, mas esse Bispo, ele é muito importante pra estratégia, né? A qualidade é qualidade, né? Como diria os Astecas. Vou jogar isso. Chama-se Cravada. Ah, chegou na live da Babi? Mas foi o War da Grow, né? Aquele online, né? Eu até cheguei a criar uma conta lá. Eu não vi, assim, tanta diferença. Claro, é uma versão online, né? Of course. But... Lembra um pouquinho, né? Ah, o Gaulês tá jogando agora, o War. Esse Gaulês é viciado. Gaulês é uma lenda. Líndia. Bem, agora eu tenho o Cavalier 4. Ok, toma, né? Então, vamos jogar esse. Tem que ter cuidado com essas casas pretas aqui, agora que eu não tenho mais o Bispo. É, o Carlos tá sem tempo aqui, mas já tá perdido materialmente, viu? É, eu tenho uma manobra... Ah! Pera aí! Quase que eu fiz um pré-move. Que susto! Cliquei no botão errado aqui. Puts, grila. Eu tava explicando que eu ia fazer essa manobra. Quase que a dama soltou em D4, velho. Caramba! Quase que eu capivarei ali. Que isso! Por isso que essas setas aí tem que ter muito cuidado na hora de fazer. É muito fácil soltar a peça no lugar errado. Não quer dizer que eu ia perder a dama, mas... Bem, agora sim eu vou fazer o lance que eu queria plantar um cavalo em C6, né? É, o Carlos abandonou, tá perdido aqui. Quer dizer, caiu o tempo, né? Deixa eu ver só de curiosidade aqui a parte da abertura. Me deu só uma dúvida ali, uma ligeira dúvida aqui. Deixa eu só ver aqui um detalhe. O D5 que ele jogou... Pior que existe o D5 que ele jogou. Que doideira! Existe mesmo. Deixa eu... O... Deve tá desconfigurado pra vocês aí, mas eu só tô dando uma recapitulada aqui. Era cavalo A5. Dama D2. Cavalo B3. Cavalo B3. D5. D5. Que linha doida! Cara, eu acho que já jogaram isso comigo na internet agora que eu tô lembrando. Entendi. É. É, então na verdade existe o D5. Existe. Mas... Não sei se é tão bom, né? Vem cá agora é o Gizer, né? O próximo, né? Bora! Bora, Gizer! Vamos jogar uma Siciliana ao contrário. Agora é uma Dragão ao contrário, né? Mais uma Dragão aí. Vamos jogar esse lance, que é meio necessário, porque tinha um duplo ataque, né? Bispo F3? Uai! Será que o mouse soltou? Era pra ser o cavalo e foi o bispo? Tô achando que foi isso, hein? Agora tá na mesma posição com um zilhão de tempos a menos, né? Acho que o mouse foi. Era pra jogar o cavalo. F3, ele jogou o bispo F3, né? Tá. É, agora essa posição aqui o preto tá já esmagando, né? Dá até pra fazer F5 aqui, eu acho. É, na verdade não dava. Levava um cavalo G5 aqui, eu não me dei conta. Tenho essa ideia, essa ideia. De novo eu vou plantar um cavalo, dessa vez em C3, né? Acho que primeiro eu vou tentar trocar os bispos e depois levar o cavalo pra C3, né? Tá, agora eu volto o bispo e vou tentar colocar o cavalo em E3. Tá colocando, tá criando casas fracas, entendeu? Ó, não, essas casas aqui, ó, como elas não tem peões que as defendem, é o que a gente chama de casas fracas, né? Aí é ótimo pro cavalo dar duplo, entendeu? Então, por exemplo, aí aqui agora, nem vou tomar direto, ou eu tomo direto? Acho que eu vou jogar B5 primeiro. Enxotando esse cavalo. É, cavalo F5, bispo D5, eu ataco mais uma vez. Ó, tá aqui, aqui. Se F4 eu posso trocar, trocar, cheque, cavalo F3. E daí sim, eu tomo a torre. Esse cavalo é monstruoso, né? Opa! Cavalo F3, forceps. Dá até uma pena tomar esse cavalo, né? Mas eu vou tomar aqui. É, dar esse cavalo, né? E agora eu desenvolvi as peças. Se cavalo F3, dá até pra sacrificar a dama aqui, né? Dama por F3, peão toma. Torre toma E1, rei F2, dobra. Tá uma beleza, parece, essa posição. Também acho que ganha. Acho que eu posso sacrificar a dama se ele jogar isso aí. Bem, ele não jogou. Bem, então agora eu vou jogar esse. Já premovar aqui, né? Tá cravado. Se é 4, toma, toma, tira a dama pra qualquer lugar. E agora eu vou tomar aqui. E agora o rei tá super exposto, né? Dama aqui ainda é cruel, né? Pra cravar. F2 ou dama E1, eu já trago reforço. E depois tomo em A1 e tomo em D3, né? Agora tudo atacando aqui, né? Explorando a cravada, o tema tático. Agora eu troco. Vai ter que tomar de bispo e cai D3, né? E se não bastasse, eu tenho dois peões a mais. É, agora caiu o bispo. Tirou a dama da proteção. E agora eu posso jogar... Como é que eu dou mate aqui? Aqui? Eu posso jogar o mais simples, que é trocar as damas? Valeu, Gizze. É, o Gizze, ele errou ali naquela hora, lá, que ele jogou bispo F3, né? É, o mouse deve ter soltado, né? Com certeza era cavalo F3. Mas é, fazer o quê? Aí depois ficou com muito tempo a menos, né? Aí o preto aí pega iniciativa. Aqui ainda eu acho que eu dei mole, porque agora tinha esse ainda, né? Eu ia ter que jogar C6, dama B3, cavalo D5. É jogável ainda, né? Quem que é o próximo agora da lista? Tio do Sup. Qual que é o tio do Sup? Pérez. Vamos jogar Siciliano. A gente tá fazendo aqui uma temática de hoje, Siciliano, né? Vamos jogar... Ó, Taimanove do Guiri aí. Só que numa ordem trocada aí, ó. Igual o Guiri jogou hoje contra o Caruana. Ó o A3 aí. O que o Guiri jogou aqui mesmo? Eu já até esqueci. Ele jogou foi... Nossa, me deu um branco aqui. Caramba, eu sou uma besta. O que o Guiri jogou aqui? Pô, eu vi essa partida agora. Foi dama... Foi dama C7, né? Foi dama C7. Ah, não sei se foi dama C7. Nossa, que idiota. Foi piscis P7? Ah, agora já era. Travou o Nintendo. Deu tela azul. Nossa, memória ruim. Tudo bem, mas a posição aqui ficou normal aí. Virou uma Taimanove normal. Nossa, o que ele jogou? Depois eu vou ter que dar uma olhada. Mas não importa muito bem. Agora esse... Agora virou uma Taiman normal, né? O Rock, B5. Dama D2, Rock. A variante aí, por exemplo, quem joga muito bem é o Bambas, o Fia, o Crico, o Berardino, Diamante, Leitão. É, todos esses brazucas jogam. Aqui geralmente toma sim, né? É, acho que é assim que é o correto. Não tem por que tomar com outro peão, né? Poderia atacar a dama ali, mano. Era justo. Precisa trocar o HD pro SSD, moça. É. Foi bispo E7, né? Caramba, eu vi a partida agora e já não lembro. É, meu Deus do céu. É difícil jogar xadrez assim, né? Ah, é que eu não tomei o café ainda. Essa é a desculpa, viu, galera? Eu só não lembrei porque eu ainda não tomei o café. Eu preparei e deixei aqui do lado. É por isso. Por isso que eu não lembrei, viu? Só por isso. Não vem que eu... Não vem pensar que é outra... Outro motivo não, viu? Tá. Só não lembrei porque eu não tomei o café. Agora, agora a minha memória tá boa. Agora eu virei, tipo, naquela personagem do filme Lucy. Esqueci, ué. O cafezinho aqui que é o que turbina. Olha, já até tô me sentindo grande mestre agora. Meu Deus! Era só tomar café nu. Meu hate agora é 2600 feed de força. Caramba, virei uma lenda do café aqui. Ninguém me segura. Pode vir até o Carlsen. Ninguém me segura. Vamos! Virei o bichão da goiaba agora, galera. Agora pode vir em Carlsen. Pode vir em todo mundo aí. Com esse cafezinho aqui, ó. Eu vou até o título mundial. Eita, meu rei tá querendo fazer um lance de cavalo aqui. Que história é essa? Pode vir até a Isa. E aí a polêmica da Isa? Vocês têm novidades aí, galera? Eu tô, eu, 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 só aquele dia, né? Que eu... Vocês têm alguma coisa pra... Depois fica de pé o dia eu tô... É... Vocês têm alguma coisa a dizer? Sobre a nossa lendária Isa? Senão ela aparece. Ela deve tá no chat aí. E aí, Isa? Qual que é a polêmica aí? Me atualize, Isa. Pô, ganhou uma peça sem querer aqui. Isa, eu sei que você tá no chat aí. Você é... É quase que uma pessoa onipresente na Twitch aí. Diga aí. O que que você tem a dizer? Polino, o café também ajuda no jogo de Commander? Bem, eu sou muito lento no Commander. Por incrível que pareça. O pessoal até reclama. Eu demoro muito as jogadas ali. Eu fico calculando os combos e tal. Se tiver algum dos combeiros que joga comigo, Me desculpe, não é nada pessoal. A minha lentidão, ela é... É um problema complicado. Por incrível que pareça, no médico eu sou lento. Porque eu fico tentando calcular lá na frente. Agora, galera, eu preciso de saber. Temos novidades sobre Isa? Galvão Bueno, me atualize. Isa, era uma atriz ou não? Quem é Isa? Isa, valeu Pérez, que é o tio do supe, né? Bem, rugaste até bien. Não, até bien nenhum, né? Não existe até. Rugaste bien. Essa captura é meio desnecessária, né? Ou roca grande ou roca pequena. Geralmente aqui roca grande, né? E mesmo assim, esse Bispe 2 não é tão bom, por incrível que pareça. Estão questionando se eu jogo o Magic? Aguarde então, deixa eu... Valeu, Reconer25, se inscreveu no grupo 1, é nóis, é ó. Ó, olha a prova que eu jogo o Magic. Vamos pegar, por exemplo, vamos ver aqui umas cartinhas que eu tenho que ainda organizar. Look at this, look at this. Palincrono. Reserva de list, inclusive. Olha a traxa! É um deckzinho que eu quero montar uma hora de Commander. O que mais? Eu tenho um deckzinho de gulos aqui. O que mais? Tem um... Deixa eu ver aqui. Tem um outro deck. Tem um outro combo aqui. Cadê? Você conhece essas famosas cartas combeiras aqui? Num deck que eu tenho Monohead aqui? Não, não é Monohead, é... É preto e vermelho. Kikidiki. Splitter. Twin. Ó, esse aqui é um combo, ó. Vocês conhecem esse combo aí do Magic? Hã? Principalmente com essa carta aqui, ó. O Kikidiki. Com a famosa carta combeira. Ela ajuda no combo, né? E junto com isso aqui é combo. Famoso Splinter combo da preguiça, né? Combo mais manjado que tem no Magic. Enfim, tem umas cartinhas aqui. Bora. Eu não tenho jogado o Magic Arena, não. Porque deu um pau no computador da seguinte forma. Eu desinstalei ele, que eu tinha tiltado lá um dia. E aí tento instalar, não consigo mais. O tipo Windows nem reconhece o arquivo de instalador. Alguém sabe como é que funciona? Tô achando até bom, porque... Você também acha, Pri? Priscila até acha bom. O Magic Arena é um pouquinho viciante, né? Mas tudo bem. Melhor viciar em xadrez aqui, no meu caso. Pelo menos eu... É, o Arena é muito louco, né? Tá. É, eu tenho alguns decks aí. Cadê? Quem que é o próximo aqui pra eu jogar? Beleza. Hackowner. Hackowner 25. Manda uma mensagem lá no Instagram, exclamação social. Se você souber porque que tá dando esse bug maluco. Tipo, o Windows nem reconhece o instalador. E a única coisa que eu tento instalar é que não funciona. Tô achando que é bug da Priscila. Vou jogar com o Caio. Vou jogar com o Caio. Mas eu jogo os mesão online, assim, Spell Table, né? Spell Table, Commander com a galera ali. Com o pessoal aqui de Montes Claros. Se bobear hoje mesmo, deve ter, né? Só que eu não transmito nem nada, não. Porque a gente tá ali just for fun, né? Escocezinha aqui. Manda no Facebook então, Hackowner. Ah, meu Discord aí. Ah, a gente tem um grupo aqui, ó. Exclamação Discord. Aparece o link aí. Aprizicomagic. É, por que que não tá dando aqui o comando do Discord? Pera aí. Exclamação Discord? Era pra ter esse comando, ó. Ah, tá. Exclamação Discord. Perguntaram qual carta serviria pra Isa? Carta de Magic? Rapaz. Qual carta? Teria que pensar, viu? Ter alguma carta no Magic? Deve ter, né? Tipo aquelas cartas ilusão, sabe? É, tipo uma ilusão. É um tipo de criatura, né? Ó, é sempre bom tirar o Rei dessa diagonal, viu galera? Ó, pra quem não sabe, o Krikor jogava Magic. Há muito tempo atrás, assim. Claro que ele não chegou a jogar profissional, não. Ele só jogou, tipo o Mímico do Lago. Pode ser. É... O Krikor, eu lembro que uma vez eu tava trocando ideia com ele, muito tempo atrás, ele falou, olha, eu jogava Magic também, né? Tanto que ele tinha um nick, se não me engano, no Poker Stars, que era o Trader 06, que era homenagem a uma carta de Magic que ele gostava. Que era alguma coisa é trade. Trade, não sei o que. Alguma carta antiga lá. O Krikor é da época da 4ª edição, por exemplo. Só pra vocês terem ideia. Eu também, né? Eu sou da época da... Comecei a jogar Magic em 95, 94, alguma coisa assim. 94 ou 95. Eu sei que eu comecei, tinha a 4ª edição, também tinha aquelas... A edição Era Glacial, né? E outros... O... Como é que chama? Que eram 3 edições com a mesma temática, né? Era Glacial, Vision e... Alísios, né? Alguma coisa assim. Aí, entregou a peça aqui. Então, é... Aí, depois eu sei que em 97 lançou Tempestade, 98 Fortaleza, aí eu... Dei uma animadinha. Mas eu sempre parei muito, né? Jogava... Eu sou muito de Lua no Médico. Jogava um pouquinho, aí sumia. Voltava anos depois. Aí, depois eu jogava mais um pouquinho, sumia. Aí, voltava anos depois. Por exemplo, eu lembro que na época que lançou Saga de Urza, foi uma das épocas que eu comecei a jogar. Só que... Eu não dei o devido valor, por exemplo, ao berço de Gea, né? Na verdade, eu nunca cheguei a ter berço de Gea, né? Mas, enfim. Valeu, Caio Nunes, que geralmente não toma em D4 aqui de cavalo, que a dama fica muito forte, né? E aí, você viu que ficou muito fácil de eu rocar grande aqui. Minhas peças ficam muito ativas, né? Por exemplo, contra a Escocesa aqui, você tem a opção de Bispo C5 ou de Cavalo F6. E aí, são os lances melhores aí. Mas já tem mais de um ano que eu tô jogando médica, assim. De vez em quando, né? Com a galera aqui. Sequencialmente, né? E aí, pessoal? Vou falar aqui rapidão. Deu uma parceria aqui que agora eu tenho com o ChessBase. ChessBase, que é um principal site aí da história do xadrez, assim, sobre materiais pra estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo um código aí na tela. Qualquer produto que a pessoa for adquirir no ChessBase, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, né? Vai apoiar o meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o ChessBase 16, né? Aqui atrás tem a caixinha do ChessBase 15, que eu adquiri na época. Mas agora eu tenho 16. Então, também vou falar, além do ChessBase 16, né? Que é o principal programa que eu estudo de xadrez. O Komodo 3, também, que é uma super engineer agora que tem pra acelerar os estudos. Fritz 18 e muito mais, né? Então é isso. Aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube. Também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto do ChessBase. Beleza? No mais, é isso aí.